Muito bom dia e bem-vindos ao Palácio Nacional de Máfora. Todos nós que trabalhamos com o património damos importância a algo que é extremamente importante para uma comunidade, que é a memória. Aliás, o património não deixa de ser, como dizia o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, o ancorador da memória. Ora, todos nós temos aqui também neste Palácio memórias daquilo que foi o sofrimento, memórias daquilo que foi a dor, memórias daquilo que é hoje ainda perceptível e reservado na enfermaria. Há 100 anos atrás não tínhamos o conhecimento que temos hoje e sabemos que a memória da dor e desse sofrimento pode levar à inação. É evidente que hoje temos uma informação científica sobre a doença e isso não nos deve impedir de poder abrir e abrir completamente, não direi à vontade, mas com todas as condições de segurança. O convite que nós fazemos é que venham ao Palácio no sentido de regresso, que é extremamente importante, venham no sentido de reencontro, que é importante, venham no sentido de descoberta, porque aqueles que nunca nos visitaram terão a oportunidade de, aqui, neste momento, descobrir toda uma série de valores, toda uma série de singularidades que só são perceptíveis neste momento. A dimensão arquitetónica e, quando nós falamos da arquitetura deste monumento, nós falamos de um espaço, de um monumento construído com uma área de cerca de 40 mil metros quadrados de implantação, nós falamos de uma enfermaria, que é única em todo o mundo, nós falamos de seis órgãos, aqui na Basílica, que são únicos em todo o mundo, nós falamos do maior e mais importante complexo de cartelões históricos de todo o mundo, que estão aqui também em Mafra, e nós falamos de uma biblioteca, que é, de facto, uma das bibliotecas mais importantes do mundo, porque, independentemente daquela que é sobre a dimensão estética, importa-nos, sobretudo, pela natureza do seu acervo. E o seu acervo é um dos mais importantes, entre o século XV e o século XVIII, que estão e que configuram aquilo que nós podemos denominar uma biblioteca do iluminismo.